O laudo da polícia científica deve apontar o que provocou um acidente que terminou com a morte de dois pescadores em um córrego de Guararapes. Eles pescavam sem colete salva-vidas quando o barco afundou. Depois de uma hora de buscas, os bombeiros conseguiram resgatar os corpos das vítimas que morreram afogadas no Córrego Azul, zona rural de Guararapes, na região de Araçatuba. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, três homens pescavam no fim da tarde de ontem sem colete salva-vidas no barco que acabou afundando. Luciano Tavares de Moraes, de 29 anos, e Jairo Bitolo, de 75, morreram afogados. O único sobrevivente foi Paulo Ricardo Delfino, de 43 anos, que é caseiro do sítio de Jairo e era sogro de Luciano. Abalado, ele não quis gravar entrevista, mas afirmou que o barco simplesmente começou a afundar. Ele nadou até a margem e pediu socorro. O Corpo de Bombeiros reforçou a obrigatoriedade do uso de coletes, que poderia ter salvo a vida das vítimas. A perícia foi acionada e deve confirmar as mortes por afogamento.